Então, a faiga vai apresentar que toda a composição é feita a partir de cinco elementos, cinco elementos visuais, que são a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Que esses elementos são como a estrutura de toda e qualquer produção artística, tanto em relação às diversas técnicas, por exemplo, uma escultura ou uma pintura, você reconhece esses elementos, quanto nos estilos. Você vê isso naqueles estilos clássicos e também nesses estilos modernistas. Enfim, esses elementos visuais estão em todas as obras. São como um alfabeto que compõe uma mensagem que está sendo dita. Porém, diferente das palavras que já trazem em si algum significado, os elementos visuais não trazem. Eles, em si, não representam nada antes de estar em um contexto formal, antes de estar dentro de uma obra. Então, ela diz assim, que precisamente por eles não... Esqueci de passar o slide. Precisamente por eles não determinarem nada de antemão, que eles podem determinar tanto depois. Por eles estarem nesse texto visual, né? E que, a partir disso, é possível reconhecer alguma identidade. Então, ela faz uma pergunta. E essa pergunta é, qual é a função de uma linha para a estrutura espacial? Que tipo de função vocês acham que teria a linha numa obra? Ou mesmo no espaço, né? No espaço que a gente experiencia cotidianamente? Qual é a função que essa linha pode ter? Tem uma coisa que ela diz, que é o seguinte. Esses elementos visuais, eles configuram o espaço, né? Um espaço que tem três dimensões e que também se relaciona com o tempo. E que, ao caracterizar o espaço, o elemento também se caracteriza. O que é que ela está querendo dizer com isso? A linha em si, ela não existe, né? Vocês estão aqui me vendo. Então, vocês estão vendo o contorno do meu corpo. Se vocês fossem desenhar isso, vocês fariam uma linha. Fazia aqui a cabeça, ia fazer os olhos, a sobrancelha, né? E iam traçar isso, né? Uma forma de elaborar aquilo que está sendo visto. Mas, em si, não tem nenhuma linha aqui. Na hora que eu mudar de posição, vocês já vão ver outras linhas se configurando ali, né? Porque eu não sou formada de linhas. Eu sou, né? Eu ainda sou de pele e osso, eu ainda sou carne. Então, ela diz que as linhas, elas em si não existem. Então, à medida que a gente se utiliza delas para expressar algo, né? Para poder observar o espaço e fazer dele uma representação visual. Ou mesmo representar algo que está dentro de mim. Isso, inevitavelmente, passa por mim. Passa pela minha elaboração, pela minha subjetividade, pela minha fantasia. Eu não lembro se ela utiliza essas palavras. É porque eu sempre acabo contaminando as coisas que ela diz com o que eu estudo na psicologia. Então, eu acabo carregando de outros termos. Mas o sentido é esse, né? É que ao se expressar através das linhas, estamos colocando ali algo que não existe. E que, portanto, carrega coisas nossas também. E quando eu utilizo a linha para configurar esse espaço, para dar características a esse espaço, eu também estou dando características à própria linha que está ali. Então, você pode reconhecer na linha a direção. Ela aponta para algo. Você pode perceber uma certa velocidade quando, por exemplo, essa primeira linha lá de cima. Essa daqui. Que é direta, né? Assim, ó. Ela tem uma velocidade muito maior que essa outra de baixo. Que é tracejada. Que tem uns cortes. Que tem umas pausas, né? A primeira linha é mais rápida. Você passa a vista sobre ela muito rápido. A segunda, não. Ela é toda quebradinha. Esses espaços em branco, eles nos convidam a fazer pausas, né? Embaixo, eu coloquei uma linhazinha de vários pontinhos. É um pouco mais lenta. Embaixo, eu coloquei uma linha mais cheia de pontinhos. Ela se torna um pouco mais pesada. Enfim, nós temos algumas sensações referentes a essas linhas. Inclusive, que eu falei no último encontro sobre, por exemplo, uma linha estática, horizontal, né? Ou uma linha diagonal, né? Que ela... Que possui uma certa dinâmica pelo fato de que ela está prestes a cair ou a se mexer, né? Tem também as curvas, né? Enfim. Então, essas linhas, elas vão sendo carregadas de certas impressões que nós percebemos. E elas estão configurando as produções, as obras todas. Beleza, até aí. E aí, eu queria... Aí, eu trouxe algumas imagens para a gente tentar olhar para as linhas que tem nelas, beleza? Beleza? Observando, por exemplo, o tamanho dessas linhas, né? Se elas são linhas quebradas. Se elas são linhas inteiras. Se elas carregam uma certa intensidade, né? Qual a espessura. Se elas nos trazem uma sensação de movimento. Enfim. A primeira que eu trouxe foi essa do Michelangelo, que é a criação de Adão. E, para comparar, né? Para fazer uma certa comparação, essa outra obra do Picasso, né? Que é as damas de Alvinho. Vocês veem diferenças, não? As linhas das figuras humanas do Michelangelo são bem delimitadas, né? Elas cumprem uma função bem definida. O Michelangelo, ele vivia numa época em que isso era bastante valorizado, né? Eu até falei sobre isso no último encontro. Sobre esse período de renascimento, de valorização do racional, da centralidade do homem e a sua genialidade. Até mesmo Deus repousa sobre um cérebro, né? Nessa produção. Deus toca o dedo do homem, aquele que é a sua imagem e semelhança. E tudo isso vem sendo posto nessas escolhas formais. As linhas são muito sutis e também são harmoniosas, né? Dentro dessa produção. Já o Picasso, ele quebra, né? Ele quebra essas linhas, ele quebra essas formas. Essas damas são constituídas de uma forma diferente. E ele, inclusive, vivia um contexto em que tudo isso vinha sendo quebrado. Essas linhas do Picasso, elas estão bem demarcadas. Ele faz questão de deixá-las lá, né? Lembra também a questão da aceitação dessas obras, né? Tipo, o Michelangelo, ele tinha um reconhecimento. E o Picasso, nessa época, não. Inclusive, essa obra demorou nove meses pra ser feita, a do Picasso. E, no final, a turma olhou assim e disse, Meu Deus, que absurdo, amigo. Chocante, né? Claro que depois ele foi supervalorizado. Como ele tava colocando algo da sua própria personalidade, ele tava, de certa forma, reinventando a forma de pintar. Que não era uma possibilidade, por exemplo, com o Michelangelo, a não ser com pequenas sutilezas. Que ele poderia colocar ali, né? Dele. E olha lá. Trouxe também essa obra do Giacomet, que é O Homem que Aponta. Pra sair um pouco, né? Da pintura e pra outra técnica. Nessa obra, nós conseguimos ver, né? Linhas também. Apesar dela não ser desenhada. E como é que vocês estão vendo essas linhas? Há uma linearidade, por exemplo, no corpo dele todo, né? Isso é uma estátua de cobre, se eu não me engano. De bronze. De 1,80m. Retilínea, né? Ele é todo fino. Essa imagem maior eu coloquei pra ver a obra como um todo e essa do lado eu coloquei pra ver os detalhes. Que, de certa forma, quando a gente, além da obra como um todo, né? Se a gente for olhar pra superfície dela, a gente também vê linhas. Ele não alisou, né? Ele não lixou essa superfície. Ele deixou as suas linhas expostas, mal acabadas, digamos assim. E essa é uma das obras mais caras, né? Que foi vendida em leilão. E faz uma remitência, uma remitência ao existencialismo e aos conflitos da época sobre esse ser humano, né? O que é que vocês observam nessa obra? Até então, eu tava trazendo obras figurativas, né? Você consegue reconhecer essas figuras, assim. O que é que tá compondo essa imagem, que é uma pessoa, enfim. Mas agora trazendo pra arte abstrata. Na arte abstrata, o que nos resta não são os conteúdos, mas os elementos, né? O que nos resta são as linhas, são as formas, são as superfícies, são as cores. E é isso que nós temos pra olhar, né? Pra interpretar ou pra fazer algum tipo de leitura. Então, eu trouxe pra vocês essas obras do Pollock. E ele capricha nas linhas, né? O Pollock, ele é um artista americano do início do século XX. Ele, inclusive, até fez análise junguiana, a Aniel Jaffer fala dele na produção dele no Homem Ser Símbolo, se eu não me engano. Tanto os analistas olhavam pra produção dele, quanto ele olhava pra essas questões do inconsciente. E o Pollock, ele é um expressionista abstrato, né? E foi o, digamos que o precursor de uma pintura por gotejamento. Essas telas, elas eram muito grandes e ele sapecavam, ele salpicavam essas tintas sobre a tela de acordo com as suas emoções. E deixava escorrer, né? Deixava se espalhar. Essas obras, elas têm muitas linhas. E essas linhas vão ganhando densidade. Elas vão ganhando movimento também. Eu vejo muito movimento nessas produções. e muita difusão, né? Tem até um comentário que eu li na internet que dizia assim que as obras dele eram vulcânicas, sem fogo, são imprevisíveis. Ele é indisciplinado. O que é que vocês acham dessas obras? Dessas linhas? Que tipo de pessoa será que era o Pollock? Assim, o pessoal dizia que ele tinha uma personalidade super volátil e ele teve problemas de alcoolismo. E, inclusive, a morte dele foi precoce, né? Ele morreu 44 anos de um acidente de carro em que ele estava alcoolizado. No carro também estava a amante e uma outra mulher. Morre ele, essa outra mulher e sobrevive apenas a amante. então, assim, né? Faz sentido. Se eu não me engano, a Aniele até comenta que essa produção dele trazia muitos elementos inconscientes pela própria falta de uma configuração clara, né? Mas por ser muito mais um turbilhão de afetos que precisava expressar algo. Aí entra também, né? A questão da escolha das cores e tudo aquilo que a gente estava vendo, né? A intensidade, o movimento, a força, a dinâmica, o peso. Eles expressam, eles ficam muito claros, eles ficam... Eles estão ali denunciando, né? Sobre... Sobre esse ser humaninho. Bem, além do Pollock, eu trouxe também o Mondrian. Eu até já tinha trago ele na semana passada, né? Mas... Pensei em trazê-lo novamente, né? Só que não apenas as suas... Aquelas obras das quais ele é mais reconhecido, mas também por esse processo. Essas são obras mais antigas, né? E o Mondrian, ele é de... Do século anterior, né? Ele já é do finalzinho do século... Do final do século XIX e início do século XX, né? Teve um certo período do tempo em que Mondrian e Pollock existiam na Terra ao mesmo tempo, mas em ambientes diferentes, né? E com idades diferentes, enfim. Mondrian era holandês, né? E ele é referenciado como artista do neoplasticismo. E... E, assim, eu trouxe algumas imagens dele em que ele vai se desconstruindo de uma produção mais figurativa para uma produção mais abstrata e também não apenas abstrata, mas concreta, né? Ele tinha uma referência inicial que era naturalista e também impressionista, né? Você vê isso nessas primeiras obras, principalmente nessa árvore vermelha. e, assim, eu vejo muitas linhas, né? Nessa nessa árvore de várias intensidades. Essas intensidades, elas dão profundidades diferentes e elas dão um movimento para essa árvore. Esse movimento, apesar disso, eu percebo ele um pouco mais estático do que a segunda, que essa árvore cinzenta, em que a forma da árvore, ela está mais desconstruída, mas você ainda reconhece uma árvore e esses galhos, eles parecem estar com um movimento bem mais agitado, né? Eu quase vejo ele fazendo esse traço de uma forma mais intensa. Vocês veem isso também? Vocês concordam? Como é que vocês veem essa transição assim, da primeira para a segunda? Eu acho que eu comentei com vocês no encontro anterior que o Mondrian, ele ele traz uma certa elaboração de questões espirituais na sua produção artística. Ele vinha de um ambiente rural, né? da Holanda e de uma família religiosa a quem a que dele se esperava uma profissão formal, assim, policial e também que se via a arte como um caminho para o pecado. Então, essa apesar de ele ter escolhido esse caminho, as questões religiosas dele atravessavam essa produção. Ele buscava nas suas obras cada vez mais uma certa essência. e essa essência ela também tinha uma relação com a racionalidade. Uma essência mais clara, mas uma coisa é você representar a matéria. A matéria ela vem de uma ela acaba a gente acaba sendo mais criterioso em refinar os detalhes da pele em tornar claro aquele sombreamento. Você está feito aos detalhes materiais. E a outra é você querer desconstruir isso procurando o espírito daquilo. Por exemplo, como esse vaso. Eu acho que o nome dessa obra é vaso... Eu não lembro. Eu sei que essa daqui da esquerda é um vaso. sobre alguma coisa que eu não lembro o que é. E é isso. Você vê essa desconstrução tanto em relação às cores quanto também em relação às linhas. Essas linhas vão se tornando mais evidentes como a André reparou na obra do Picasso. E ela vai delimitando as formas daquilo. Mondrian apela para a linha o rigor daquilo que ele estava tentando elaborar. O rigor dessas essências. Então, eu trago meio que uma sequência disso nesse próximo slide. A gente vê isso se enxugando até chegar à estética da qual ele é bastante conhecido, que é essa última aqui. Em que essas linhas e essas cores elas ficam bem definidas. Você vê detalhes nessas linhas primeiras aqui em que elas aparecem e se escondem. no traçado em que elas são atravessadas por uma deixa eu ver tipo assim por um esmaecimento. Elas são quebradas em algum momento. Em algum momento elas se entortam um pouco. Elas seguem uma certa diagonal. Ainda existe alguma curva nessas linhas da primeira obra. na segunda já não. Já há mais linhas retas e verticais horizontais mais estáticas com menos quebras com menos sombreamento sobre ela. E por fim linhas que estão bem evidenciadas nas suas cortes. Os cortes estão feitos sem grandes confusões. Está bem claro para que lado, para que direção, qual é o peso dela. ela não se esconde em nada. E isso que caracterizou a produção dele. né? Obrigado.